É o fim de Escreve-se do Toilete, a série se encontra em decadência, o que vai acontecer em 2024 e será que acabou mesmo? Tudo isso a gente vai descobrir nesse vídeo, só que antes, já se inscreve nesse canal, já chegar a 400 mil inscritos, já me ajuda aqui embaixo clicando no botão de gostei e copia o link desse vídeo pra chegar em mais e mais pessoas. Entrando no grupo do Discord, o primeiro link da descrição pra você conversar comigo, que eu sempre tô lá conversando com a galera, beleza? Então, sabendo de tudo isso, comenta aqui embaixo qual é a sua teoria e bora pro vídeo. Olha, recentemente entrou numa discussão, inclusive até no grupo do Discord sobre isso, que foi em relação sobre Escreve-se do Toilete estar acabando ou estar em decadência e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. É importante a gente falar que vamos discutir fatos nesse vídeo aqui que são interessantíssimos. Um dos argumentos do pessoal é que Escreve-se do Toilete iria acabar em 2023 e isso realmente vai acontecer. Até porque o próximo episódio só será lançado em janeiro de 2024, segundo o próprio da Fuck Boom e o que a gente informou no vídeo anterior, que a gente sabe que o da Fuck Boom acabou com o Escreve-se do Toilete por 2023 por enquanto. Ele informou no Instagram, como eu falei no vídeo anterior, que ele voltaria apenas a publicar em janeiro de 2024 e a gente começou a teorizar lá quando sairia o próximo episódio. Se você perdeu, assiste lá depois. E a gente começou nesse ano, principalmente chegando nesses episódios 60, 65 mais ou menos, o pessoal começou a falar muito sobre Escreve-se do Toilete estar acabando, estar chegando no final e como é que fica agora? O que será que vai acontecer? Um dos argumentos também é que Escreve-se do Toilete se encontrava em decadência. Eu vi até alguns youtubers falando sobre isso e é claro, a gente precisava falar sobre isso também. E eu quero trazer a minha opinião e aí vocês comentam a opinião de vocês. A gente teve como argumentos aí apresentados por algumas pessoas que as visualizações de Escreve-se do Toilete estavam caindo drasticamente, o que eu já discordo por enquanto. Por exemplo, a gente sabe ainda que Escreve-se do Toilete pega fácil um milhão de visualizações e que isso não é uma tarefa muito fácil. Eu acho que nenhum vídeo meu chegou a um milhão de visualizações sem ser shorts, ou seja, que são os vídeos curtos. Então vídeo longo eu acho que nunca chegou a um milhão de visualizações, porque é uma tarefa muito difícil, é muito complicado. Então você pegar um milhão de views em vídeos seus, principalmente em seasons, que seasons geralmente você já conhece todos os episódios, é muito complicado. Tem alguns reposts que são feitos que querendo ou não vai pegar menos visualizações, porque muita gente já viu. Mas Escreve-se do Toilete eu acho que se encontra muito mais longe de terminar por decadência, a gente pode dizer assim, do que devidamente a gente tá acabando. Ah, é mais fácil acabar por contexto histórico, ou seja, acabar toda a lore, ou você pegar e acabar por decadência, o que eu acho que não vai acontecer, devido aos acontecimentos. Escreve-se do Toilete geralmente pega uma boa quantidade de views, seja vídeo longo, seja shorts. Ah, mas teve uma queda, o que é totalmente normal, geralmente tudo tem seu auge, e a gente se encontra em uma situação totalmente normal de Escreve-se do Toilete. Acho que o pessoal se inundiu um pouco sobre o auge, achando que com o passar do tempo cada vez mais ia aumentar, só que eu acho que só se estabilizou, ficou quem realmente gosta da série. E falar que tá em decadência, eu acho um pouco muito forçado, principalmente porque esse Escreve-se do Toilete, se você reparar, é um dos artigos mais pesquisados no Google e no YouTube, ou seja, é uma série que continua muito em alta, é uma série que realmente continua muito em alta, eu acredito que não está em decadência. O que pode tirar um pouco de força de Escreve-se do Toilete, e o que dá força para o Multiverse, é o tempo e a frequência que os episódios são publicados. Querendo ou não, quando se leva 10 dias para se publicar um novo episódio, como o The Fuck Bom faz, você com certeza vai ter alguns problemas que o pessoal perde um pouco de interesse, ou pela semana tem uma queda de pesquisa, porque o pessoal já saturou, e daí você fica dependendo de lançar um novo episódio. E o Multiverse ganha força, porque os episódios saem com muito mais frequência. Então às vezes a gente analisa os números de maneira muito fria, e acaba pensando que Escreve-se do Toilete está em decadência, só que não, é basicamente porque os números apresentados, querendo ou não, em um intervalo de 10 dias, você consegue assistir muita coisa já nos 5 primeiros dias, acaba o conteúdo e você fica aguardando assistir ali o próximo episódio, quando vai lançar. E o Multiverse, ele vem crescendo cada vez mais, porque a janela de tempo de um novo episódio é muito menor. Então como o pessoal às vezes vê tudo sobre o novo episódio de Escreve-se do Toilete, às vezes eles têm a pesquisar mais sobre o Multiverse, que é algo totalmente normal. Eu acredito ainda que em 2024 a gente vai ter um novo impulso, porque como a gente entrou numa Season 9 em Escreve-se do Toilete, que agora é a Season 23, a gente chega num capítulo muito legal, muito interessante, porque provavelmente a gente vai se aproximando ali, vai se caminhando finalmente para o final da série, provavelmente falando, porque a gente não sabe como vai ser o rumo das coisas, eu acho que talvez aquele auge, aquele fôlego de antes, que todo mundo ficava falando loucamente por 24 horas, retorne. Mas aí eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham. Enfim, o vídeo foi sobre isso, eu queria trazer esse artigo um pouco mais com vocês, para saber a opinião de vocês. Então é isso, muito obrigado a quem assistiu esse vídeo e até o final, clica em um desses trêsinhos que está passando aqui na tela, todos estão incríveis, beleza? Então Deus abençoe a quem assistiu esse vídeo e até o final, valeu, até mais e tchau, falou, fui. Errou!